E aí Sushi, você sabia que a palavra assassino vem da frase em árabe, comedor de rachiche? Fascinante. A palavra biscoito vem de bis, que é 2. Gente, a E3 está chegando, cara! Peraí, a E3? É, a partir do dia 10 de junho, esse sábado, começa aquela época do ano em que as empresas de videogame se juntam pra fazer conferências pra imprensa e a gente fica desproporcionalmente animado pelo anúncio de produtos de consumo que nunca preencherão o vazio dos nossos almas e promessas que provavelmente nunca serão cumpridas. E o que a gente pode fazer pra capitalizar em cima dessa empolgação toda? Já sei. Nada! Viajar pra Los Angeles e cobrir a feira de lá. Fazer a tradução simultânea das conferências. Assistir e comentar as conferências desse sofá cheio de convidados super bacanas. E isso quer dizer que nós precisamos de convidados? Feito. Eu criei um algoritmo que utiliza a minha extensa rede de contatos pra criar a lista de convidados em potencial perfeita. Perfeita! Ou... Bora... E três? Jogo, 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 coração, fantasma, foguete, pera, 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 não é pera, é pera, segura. Não é pera, é pera, segura. É pera, é pera, segura. É pera, segura. É pera. É pera. É pera, segura. Bom, bom, agora a gente só precisa decidir qual desses aqui e a gente vai chamar. Que tal? Todo mundo!